Ah, você é mó perna, o Vigão, você tá mudado. O Vigão mudou, viado. Não, tá mudado. Começou a ganhar dinheiro, virou outra pessoa. Tá falso pra caralho. Essa aqui, então, já que nós tá na bala do trapzinho, eu vou colocar essa aqui, que é o Rian e o Nog. Pedro Lotto. Paralha, tio Nog. Tava lembrando daquela lá, mano. Aí, escuta essa. Que mexeu com a minha mente. Chocolate quente, moletom em Netflix. Sou seu contratante, nosso amor é de Itapix. Uma vez por mês, ela é a mulher da minha vida. Fora isso é macha, segue sendo rapariga. Chocolate quente, moletom em Netflix. Sou seu contratante, nosso amor é de Itapix. Uma vez por mês, ela é a mulher da minha vida. Fora isso é macha, segue sendo rapariga. Nossa, Nog não dá, mano. E o pai dela sou eu, ela me chama de Pai. Que a mulher de nave não é rum, rum. Ela joga na cara e se rum, rum. A coração bate forte, faz tom, tom. Gosta super fominho, faz um, zum. Porque ela é postura de segunda a sexta no trampo, mas não quando ela dá pra ela. Ela vem por cima, só de calcinha. Senta na rua, senta na rua. Fala pra ela, Zinha. Uma vez por mês, depois se quiser, você esquece de mim. Chocolate quente, moletom em Netflix. Sou seu contratante, nosso amor é de Itapix. Uma vez por mês, ela é a mulher da minha vida. Fora isso é macha, segue sendo rapariga. Ela é toda certinha, mas no carro... Da porra. Sai de uma faixa pra rota, ela tá com a boca no... Na espera, chega em casa, essa menina é muito louca. Tô no pião, ela me acelera pra ir embora. Ela tem precisão de uma hora, senta na... Nossa, a caminha. Porra, desviado. Sem sentimento, viva a putaria, quem vê até pensa Que é poesia, te amo sim, mas como amiga te como de noite, de tarde. Chocolate quente, moletom em Netflix. Sou seu contratante, nosso amor é de Itapix. Uma vez por mês, ela é a mulher da minha vida. Fora isso é macha, segue sendo rapariga. Chocolate quente, moletom em Netflix. Nossa, viado. Você chutou demais nessa aí. Vai ver como? Olha o tom, né, mano? Ela é toda certinha, mas no carro tira o cinto. Sai de uma faixa pra outra, ela tá com a boca no... Na espera, chega em casa, essa menina é muito louca. Tô no pião, ela me acelera pra ir embora. Ela tem precisão de uma hora, senta na... Como que eu vou namorar você? Só fico contigo, não tenho sorte de foder. É que eu tenho medo de me envolver. Vou fazer o quê? Já me fizeram sofrer. Se quiser ir, sem compromisso. Pra tudo pra mim. Ha, 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 ha.